Israel e Rodolfo Israel e Rodolfo Israel e Rodolfo Maria Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outra vez Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pro cima Indo água abaixo assistindo a mim Pra cima Porque quando cê me viu Só a noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco apalador Porque quando cê me viu Seu grilho sumiu E pra minha sorte Com o que late não pode Com o que late não pode E pra minha sorte Com o que late não pode Me já me viu Seu grilho sumiu Mara e Fernandes Linda demais! Linda demais!